Fala galera, quem fala aqui é do canal FrameGames, hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez é para ensinar como baixar o jogo Game of Thrones, certo? Então vamos para o tutorial, então, primeiro vocês vêm aqui, lembrando que eu deixo o link na descrição do vídeo, clique em baixar, agora vocês esperem 5 segundos para fazer o download, clique em fechar propaganda e iniciar o aplicativo, tá galera, o meu preço vai ser mensal porque eu já baixei de vocês, eu vou baixar normalmente, Então galera, aqui ó, depois disso, vou na pasta onde baixar o jogo, aqui ó, vai vir em RAR, Basta se pegar o primeiro arquivo, clique em extrair aqui, Então agora eu preciso sair, agora é só emular ele com o Daimon Toons, Então pessoal, agora é começar a instalação, Pronto, então agora o jogo foi instalado, eu não vou abrir ele para não dar direitos autorais, Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, valeu!